Finalizando o segundo dia aí E... Ah, tô cansado, véi Andemos pra caramba hoje Mas foi show de bola Tô com calo no pé porque eu fui de chinelo havaiana pro centro Daí a gente foi tirar foto, foi pra lá, foi pra cá, véi Andemos uns 500km lá Mas ficou... Ficou show de bola, tirei bastante foto Bacana Bom, agora eu consegui instalar o Lightroom aqui nesse Notebook Notebook não tá ajudando muito Mas pelo menos pra tratar as fotos eu acho que vai dar Ele não é tão rápido na hora de exportar Mas ele... Ele até tá funcionando bem Eu só não sei quanto é o Premiere Eu tava pensando em fazer uma edição Já de todos esses vídeos que eu tô gravando Na Premiere aqui Mas eu vou ter que deixar pra fazer em casa mesmo Então, provavelmente você vai tá vendo esse vídeo depois que a gente vai voltar Aqui Tem uma conexão de 3 MB de upload E 23 a 25 MB de download Conexão muito boa Pena que Não vai dar pra eu editar os vídeos e ir postando É Vou ter que fazer lá em casa mesmo Que é só 5 MB de download Contra um D-up nem chega a isso Mas... Dá vontade até de ficar aqui Mas não é... Não é esse o objetivo Tem muita coisa pra fazer em Guapava Tem muito serviço, tem muito trabalho Tem... Um outro trabalho que eu tô começando a querer fazer agora Não dá pra deixar a minha cidade assim Bom... Hoje eu não sei qual que vai ser o programa Talvez a gente vai sair Talvez se a gente for sair Vai visitar a parede e tal Mas qualquer jeito vou levar a câmera né Não precisa saber o que a gente vai encontrar no caminho Agora são 11 e 16 da manhã Do dia 4 E esperando pra ver o que vai rolar Daqui a pouco vou tomar um banho Porque tá calor pra caramba aqui e tal Deve tá uns... 27 graus já Perto do meio dia Tá bem nublado o tempo Não sei se vai chover agora daqui a pouco Sei lá Ontem ameaçou só de chover É, até não choro Dê, não. Agora sim... Tchau 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 Esse é o William, o cara que me tatuou, aqui do Ponta Grossa, quem tiver interessado em fazer uma tatuagem aqui em Ponta Grossa, ficou muito da hora, show de bom, deixa ele criar aí que isso não vai se arrepender, pode crer? Valeu! Bom dia galera, bom, hoje já é dia 7 de janeiro, já é dia de a gente voltar embora, eu fiquei uns dois dias sem gravar nada, porque a gente não saiu, porque acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, daí tava chovendo, daí a gente ficou aqui, não tinha porque gravar as coisas que acontecem aqui em casa, aqui na casa do voo, enfim, mas a viagem foi muito bacana, tô levando bastante coisa legal, inclusive uma tatuagem e, bom, hoje eu vou gravar mais algumas coisinhas, porque hoje é o dia que a gente vai pegar o carro e vai embora pra casa de novo, foi muito bom, mas ficar vários dias assim, às vezes começa a dar saudade de casa, você sabe que aqui não é o lugar e tal, não que alguém trate mal nem nada, não é isso, mas é que você começa a sentir que já tá longe há muitos dias, a gente é apegado a casa, as coisas, eu tô com muita saudade do meu piano, dos meus gatos, enfim, do meu pai, principalmente, então chega uma hora que você já tá meio assim, tipo, quer voltar pra casa, mas hoje é o dia, de qualquer forma, valeu pra quem assistiu até agora, eu tô com essa cara, porque eu acabei de acordar, agora são 9h15, então a gente tá esperando o Juninho chegar aqui, vai tomar um café agora e pegar a estrada já, mais ou menos depois do almoço a gente já vai tá na casa, beleza, é isso aí, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.